Bahar chora, muito. Bahar tira o anel da palma da mão de Arif e o coloca no dedo. Bahar adormece com o anel da mãe de Arif no dedo. Arif fica sentado ao lado dela, até que de repente sai correndo. Fique até o final e saiba de tudo. Resumo de força de uma mulher entre 10 e 14 de junho. Segunda-feira, 10 de junho, Nisa e Doruk brigam quando Doruk fala sobre a morte de sua mãe, deixando a Tícia arrasada ao saber que foi demitida de seu emprego. Sirin está na casa do pai de Peril, parecendo servir bem aos planos maliciosos do homem. Cartão de crédito, dinheiro, novo cartão telefônico, tudo isso deixa Sirin muito feliz. Após as compras, ela aparece diante do homem completamente mudada. Sua está conversando com a ex-mulher de Nezir durante o jantar, e a mulher diz que suspeita que Nezir não está doente. Ao ouvi-los, Sirin descobre que Sarpe é o assassino do filho de Nezir e que o homem está procurando por ele para matá-lo. Quando Sua soube que Nezir provavelmente está saudável, ele imediatamente corre para proteger sua filha e seus netos, levando-os para outro lugar. Nezir, cuja saudade do filho e ambição de vingança aumentam, está cada vez mais próximo de Sarpe. Terça-feira, 11 de junho, Inver perde a cabeça ao descobrir que Sarpe voltou a visitar sua casa. Sarpe, por sua vez, faz uma descoberta surpreendente. Ele não sabe o que fazer com a dúvida dentro dele. Peril vive com medo de que seu marido descubra a verdade a qualquer momento. Sarpe não aguenta e vai até a porta de Inver novamente. E Elis abre a porta com Nezan e Doruk também dentro da casa. E Elis, que não acredita no que vê. Mente dizendo que Inver e Atissi foram para sua cidade natal, mas Sarpe não acredita. Ele vai até a porta do quintal e vê Doruk e Nezan ao lado de Elis, ficando muito surpreso ao ver Doruk e se lembrando do momento em que o chamou de pai no jardim do hospital. Primeiro, ele vai a um bar e bebe, depois pega uma pá e vai ao cemitério. Quando cava a primeira cova, se depara com o corpo de sua mãe e fica horrorizado. Então recompõe-se, cava outras sepulturas e entende a situação. Bahar e as crianças estão vivos. Quarta-feira, 12 de junho, Arif distrai Sarpe para que Seida possa fugir com as crianças. Enquanto isso, Elis começa a desconfiar de Sarpe. Sarpe cavou as sepulturas e encontrou sua mãe enterrada no lugar de Bahar e dos filhos. Ele foi pedir explicações à sua, bateu no homem e apontou uma arma para sua cabeça, depois fugiu. Ele espera no carro em frente à casa da família de Bahar a noite toda. Ao saber que Sarpe estava lá, Arif também passa a noite no carro. Elis leva as crianças para a escola de forma secreta e um tanto engraçada. Arif intervém quando Sarpe dá um soco e chuta a porta. Sarpe e Arif brigam. Sarpe sai e volta. Naquela época, Arif leva Tissi ao hospital com Bahar. Sua pergunta a Sirin de quem seria a medula para Bahar e ela conta sobre a outra irmã de Bahar. A senhora Bahar vai ao hospital e avisa Tissi que homens bateram à sua porta e que todos devem ter cuidado. Durante a visita, a mulher também vê Bahar, criando uma cena muito emocionante. Ela revela aos homens que a medula da filha não serviu e que a medula será tirada de Sirin. Quando Sua soube disso, ele trancou Sirin no quarto, quinta-feira, 13 de junho. Sua, finalmente, Inver revela toda a verdade a Sarpe, mas não quer que ele se aproxime de Bahar. Sua está determinada a fazer Bahar morrer pela felicidade de sua filha. Enquanto isso, Bahar está ficando cada vez mais fraca. Mas tenta não mostrar isso a ninguém. Arif leva Nisan e Doruk ao cinema e para jantar. Nisan está tão próxima como sempre de seu irmão. Doruk, agora distante. Sarpe não sai de casa o dia todo, implorando a Inver Bey. Finalmente, ele desaba na porta. Inver o acolhe, acorda-o e dá-lhe algo para comer. Sarpe explica o que aconteceu à noite e que eles não estavam na sepultura. Ele cai aos pés de Inver, pedindo desesperadamente para saber se eles estão vivos ou se está enlouquecendo. Inver, vendo o estado miserável de Sarpe, conta a verdade. Sarpe enlouquece de alegria e diz que quer vê-los imediatamente. Inver insiste que isso não é possível, explicando que Bahar está muito doente e que precisam encontrar Sirin com urgência. Sexta-feira, 14 de junho, todos correm para o hospital ao saber do estado de Bahar. Enquanto isso, sua perde a cabeça ao descobrir que Sarpe sabe de tudo. Arif toma uma decisão importante. Ele pega o anel da mãe e vai ao hospital ver Bahar. Seida está lá e insiste para ele não ir. Mas Arif pede Bahar em casamento ao lado dela. Bahar chora, muito feliz e emocionada. Seida, também emocionada, sai chorando e os deixa sozinhos. Bahar tira o anel da palma da mão de Arif e o coloca no dedo. Bahar adormece com o anel da mãe de Arif no dedo. Arif fica sentado ao lado dela, até que de repente sai correndo. Bahar piora, não consegue respirar e está lutando. Arif em lágrimas, informa Yeliz. Yeliz bate na porta de Bahar, chorando, e as crianças acordam. Todos pegam a estrada chorando. Inver pede a Sarpe que passe a noite lá e prepara uma cama para ele. Quando acorda, vê que Sarpe desapareceu. No hospital, Arif está sentado ao lado, chorando. As crianças querem ver a mãe rapidamente e encontram o pai na frente delas. Foi uma cena de reencontro muito emocionante. As crianças, inicialmente congeladas, depois se abraçam. Todos ficam muito surpresos. Arif está desolado. O resumo aqui falado pode sofrer alterações, mas estão previsto para entrar no nesta respectivas datas. O resumo aqui é vital. Tchau, tchau.